E aqueles que viviam nas regiões tenebrosas olharam de repente para o alto e viram a luz daquela estrela que com sua luz cintilante mostrava o caminho e a morada da onde nasceria a esperança. Quem, dentre a hierarquia dos anjos, me ouviria se eu por eles chamasse? E mesmo se eu gritasse, e eu que eles me ouvisse e viesse ao meu encontro, eu derreteria perante o seu ser mais forte, porque todo anjo é terrível e a beleza é apenas o início do terrível. O herói tem uma capa de estrelas e tem um cinto de cometa. O herói tem uma capa de estrelas e um cinto de cometa. Na testa, a estrela solitária da Irmandade dos Planetas. E na testa, a estrela solitária da Irmandade dos Planetas. voa em seu novo noturno e nos dedos ele usa os misteriosos fulgurantes sete anéis de Saturno. E nos dedos ele usa os misteriosos fulgurantes sete anéis de Saturno. O herói tem uma capa de estrelas e tem um cinto de cometa. O herói tem uma capa de estrelas e tem um cinto de cometa. E na testa, a estrela solitária da Irmandade dos Planetas. E na testa, a estrela solitária na testa, a estrela solitária da Irmandade dos Planetas. Voa em seu novo noturno e nos dedos ele usa os misteriosos fulgurantes sete anéis de Saturno. E nos dedos ele usa os misteriosos fulgurantes sete anéis de Saturno. Uma espada de luz Que o anjo astronauta viveu Me ter na mão uma espada de luz Que o anjo astronauta viveu Quantos encontraram pelo espaço Que alguém se torna a ver que então respondeu O meu caminho eu sei Pois eu não sei qual é o seu No universo tudo boa Tudo parece balão É que pra mim a joia astronauta Só me interessam os caminhos que levam ao coração Um herói vem com a capa de estrela E um cinto de conventais Um herói vem com a capa de estrela E um cinto de conventais Na terra está a estrela solitária Da cidade dos planetas E na terra está a estrela solitária Da cidade dos planetas Boa! Os americanos E nos dentes E tem nas mãos uma espada de luz Que o anjo astronauta viveu O anjo se contrata o pé no espaço E a unha astronauta então Respondeu O meu caminho eu sei Mas eu não sei qual é o seu No universo tudo boa Tudo parece balão E aqui pra mim é o anjo astronauta Só me interessam os caminhos que levam Ao coração Dos demais todo mundo sabe O coração tem moradia certa Fica bem aqui no meio do peito Mas comigo a anatomia ficou louca E eu sou todo o coração Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abri todas as portas do coração O herói tem uma capa de estrelas E o cinto de fomentão O herói tem bem uma capa de estrelas O herói tem uma capa de estrelas Sous-titrage Société Radio-Canada Com o olho de sete anéis Que se atorou E ter a tua espada de luís E o outro astronauta de Deus E ter a tua espada de luís E o outro astronauta de Deus A outra se encontra no meio do espaço E o outro astronauta de Deus Respondeu O primeiro caminho eu sei Pois eu não sei qual é o seu No universo tudo voa Tudo parece mal É que pra mim eu sou astronauta Só me interessam os caminhos que levam Ao coração Aplausos 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 Obrigada.